Saúde, harmonia, um dia de muita felicidade. A você e toda a sua família, na Mioho-renge-kyo, muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, chegou a hora de você anotar os ingredientes pra gente fazer essas deliciosas tortinhas de frutas vermelhas. Vai, na tela. Olha aí, primeiro você anota os ingredientes da massa, né? São duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de farinha de biscoito Maria, um ovo e 150 gramas de margarina em temperatura ambiente. Para o recheio, você vai usar dois ovos, uma xícara cheia de açúcar cristal, também 200 gramas de amêndoas moídas, 200 gramas de margarina, 2 colheres de sopa de essência de baunilha e raspas de laranja. Também, para o recheio, um pote de geléia de frutas vermelhas. Para o creme de queijo com iogurte, nós vamos precisar de um copo de iogurte natural, 300 gramas de creme cheese e meia xícara de açúcar refinado. Agora que você já anotou todos os ingredientes da receita, a gente já colocou também a batedeira aqui em cima, o liquidificador, né? Para não tumultuar muito no começo do programa, a gente deixou de fora. Agora já está tudo prontinho, porque a gente vai usar a batedeira e liquidificador. O liquidificador para fazer a parte do recheio, uma das partes, né? E a batedeira da cobertura. Mas antes, nós vamos começar mesmo é pelo preparo da massa dessas tortinhas, tá? Então eu vou colocar aqui a farinha de biscoito maria ou maisena, que eu vou misturar com a farinha de trigo, tá? Olha isso. Mistura bem. Agora a gente vai... Se tiver um pedaço grande assim de biscoito ainda, você pode tirar só para você ter uma massinha mais homogênea, sabe? Que às vezes fica mesmo, quando a gente passa no liquidificador, a gente não olha direito, fica um pedacinho ainda de biscoito, tá bom? Agora eu vou colocar aqui, ó, o ovo, que é para dar um pouco mais de sustentação nessa massa. Essa massa não pode ficar uma massa muito quebradiça, tem que ficar mais durinha, para você poder comer a tortinha assim com a mão, sem ela esfarelar e cair toda na sua roupa. Entendeu? E vou colocar também a manteiga. Ah, como a gente está no ar-condicionado, está muito firme a manteiga, vou colocar 10 segundinhos aqui, ó, só para dar uma amolecida. Aliás, não é nenhuma amolecida muito, né? É só para dar uma... sabe? Deixar mais macia a manteiga. Pronto. É isso que a gente pode dizer. Prontinho. Ó, está do mesmo jeito, só que agora ela está mais macia. Olha aqui, ó, está vendo? Prontinho. Para facilitar a gente fazer a mistura da massa. Aí agora, a gente vai misturando tudo muito bem. Essa torta é uma delícia, né, gente? Já tem uma farinha de biscoito misturada com a farinha de trigo. Ah, eu fazendo a tortinha de limão até falei disso para vocês, né? Que vocês poderiam... É... Vocês poderiam fracionar, né? Colocando farinha de trigo junto com a farinha de biscoito. E aí pode ser o biscoito da sua preferência, tá, gente? Esse aqui, a gente está usando o biscoito Maria, mas você pode fazer com qualquer um. Por exemplo, tem muitas tortinhas assim com casquinhas de massa, né? Que é utilizado o biscoito de champanhe. É bem gostoso quando a gente faz massa com biscoito de champanhe. Fica gostoso mesmo, tá? Ó, vamos lá. Agora que começou a pesar, hora de largar a colher. E a gente vai no dedo para saber se essa massa ela vai ficar grudando ou soltando da mão. Se grudar, a gente põe um pouquinho só mais de farinha de trigo, né? Mas se já estiver soltinha como essa, não precisa, tá? Olha isso. Por que a gente tem que fazer a massa primeiro? Porque essa tortinha, gente, ela vai toda junta para o forno, né? Então a gente precisa ter uma massa já pronta, senão não tem como você rechear e colocar ela juntinha no forno, ok? Pronto. Deixa eu tirar daqui. E agora eu vou pegar as forminhas. São forminhas de tortinhas individuais, né? O que a gente vai fazer? Vai colocar a massa em cada uma delas, ó, e vai espalhar no fundo e na lateral. Assim. Vai cortando o excesso de massa. Ó. E aí, quando você corta, você vai conseguir perceber que você tem, às vezes, muita massa ainda, né? Então, aí você vai aparando, ó, para ficar assim. Bom? Vamos lá. Em todas as forminhas ou até enquanto render a massa que você preparou, né? Lembrando aquela dica de sempre pressionar essa parte aqui de baixo para não ficar aquela massa grossa na dobra da sua tortinha, né? Então, a gente vem aqui, ó, pressiona, aí já tem uma massa mais no tamanho certo. Corta as aparas. Prontinho, tá? Quando você faz todas as massinhas assim, vai ficar muito melhor e muito mais prático de você montar a receita para o final, sabe, gente? Porque, às vezes, você quer ir fazendo a massinha e colocando o recheio. Não. Faz assim. Primeiro a massa, depois o recheio, aí depois monta uma com a outra para poder levar ao forno e você não ficar tendo dois trabalhos, três trabalhos ao mesmo tempo, tá? Ó, essa daqui, eu já percebi que ficou a massa um pouquinho mais grossa. Tá? Eu já venho aqui, ó, ajustando bem na lateral, né? Prontinho. E aí, a para, a gente vai tirando o excesso de massa da forno. Ó, vamos ver quantas vai render, né? Que a gente colocou... Ah, na verdade, eu estou fazendo metade da receita, tá, gente? que é para depois você não pensar, ele está fazendo a receita toda e só rende isso. Não, eu estou fazendo metade porque a gente vai fazer 12, 15 tortinhas. Eu quero só demonstrar para você como fica pronto, né? Olha isso aqui. Eu, na verdade, vou colocar quatro, cinco, né? Cinco, para a gente fazer um casadinho ali no final, na apresentação, bem bonito. Vou colocar cinco tortinhas, tá? E você, em casa, vai fazer tudo o que render, né? Prontinho. E a última, para a gente botar no forno, ou melhor, para a gente botar no forno, não, para a gente preparar o recheio, tá? Ó, espalhando a massa aqui da última tortinha. E aí a gente vai preparar rapidão esse recheio que é mais simples do que você imagina, tá? Ó, dando agora aquele ajuste, né? Quando a gente está espalhando essa última vez, é aquele ajuste da lateral, tá bom? Olha isso aqui. Prontinho. Agora eu vou fazer o seguinte, vou chamar o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, porque aí eu venho para o recheio e aí a gente vai colocar essa tortinha no forno, no tempo certo, você vai acompanhar direitinho. Sai daí não, eu volto já.